O que é muito interessante do filme é colocar... É uma bela história de sobrevivência. Sacar e aqualdir a coragem do... Fala, galera! Nós estamos aqui hoje com mais um No Escurinho do Cinema. Só que dessa vez diferente. É, vocês perceberam, né? Nós estamos aqui no Centro Cultural de São Paulo para fazer uma pesquisa com a galera para saber qual filme melhor que eles acham desse ano. Qual o melhor filme para eles, seja indicado, não seja indicado. Mas para a gente ter uma noção sobre o Oscar, que é logo, logo. Só que para ficar sozinho nessa, eu chamei um cara que já é experiente no assunto, tá? Vem para cá, Flop. Eu quase falei Flop também. Beleza? Vem direto de Tocantins para falar com a gente. Ele é experiente, então vai comandar aqui comigo. Beleza? Partiu? Vou, bora. Estamos aqui com Kauê. Kauê, qual foi o filme que você mais gostou no ano de 2015? Então, o filme que eu mais gostei foi Big Eyes, do Tim Burton, porque eu achei ele muito, sei lá, único. Ele mexeu muito comigo, adorei. Do ano passado, poxa... Ah... Deixa eu pensar. Ah, deixa eu ver. Você não acompanhou muito o Oscar? Eu não me recordo bem. Não, não. Eu estou na parte de descobrir outros tipos de cinema, assim, então eu estou meio que saindo um pouco dessa. E desse tipo de cinema que você está acostumando, que não seja proibido para menores? De todos que eu já vi no cinema, Transformers foi um filme bem ruim, então já descarta. Star Wars foi um que me impressionou bastante, em questão de 3D, o roteiro também, eu gostei pra caramba, os personagens, a nostalgia, assim... Eu queria assistir, mas não pude assistir Star Wars. Por que que não viu? Mas a saga antiga você viu? Também não. Lembrei um agora que eu achei que me surpreendeu bastante, que foi o Divertida Mente, que falaram que está indicado, assim, é um filme que eu gostei muito da construção do próprio mundo. O inteiro deles é muito bom, né? Tipo, como eles pegaram e transformaram, tipo, o que é a felicidade, o que é a tristeza, que cara que a gente vai dar pra isso, e... Então, Roberto, você estava falando comigo aqui que não tem assistido filme ultimamente, né? Filmes novos, mas os antigos você assistiu todos. É, alguns, né? Dentre eles é que eu acabei de falar pra você, o Estranho no Ninho, gosto do Homem Bicentenário, a Espera de um Milagre, é super legal. E filme, cinema brasileiro, qual que você já viu, que você curtiu? Eu gostei do... Que é a Dela Volta também, foi ótimo, bem legal. A Dela Volta, é um filme que... Eu vi bastante... Ele traz bastante a questão da crítica social. Então, eu queria muito ver um filme brasileiro lá no Oscar. Qual foi a última vez, senhor? Lembra a última vez que você entrou numa sala de cinema e qual foi o filme que você viu? Cara, eu vou te falar assim, eu vou com sinceridade, foi Titanic. Faz tempo, hein? Será Piquititico. O que você gosta mais entre Deadpool e 50 tons de cinza? Antes desse? Poxa, cara. Eu não lembro. Você acha que tem algum filme que mereceria ir ao Oscar e não foi até hoje? Mas e aquela polêmica do filme? Você acha que dava ou não dava pra Rose ter dividido a tábua com o Leonardo DiCaprio? Ela merecia um prêmio. Vamos começar, qual que é seu nome? Como é que se chama? Junior. Junior. Mas Junior do que? Não, você tem um nome primeiro. Diz. Junior. Junior do que? Junior Fopa. Fopa? Fopa? Junior Fopa. Hã? Tipo, Fopa. O seu é bem melhor que o meu, né? É brincadeira. Conta pra mim, qual filme você mais gostou nesse último ano? Cara, o filme que eu mais gostei no último ano, assim, não que eu tenho nada a ver, nem que eu conheça o pessoal, assim, nada. Mas acho que um filme que mereceria ir pro Oscar e que eu gostei muito foi o filme Operações Especiais do Tomás Portela. Foi gravado lá em Tocantins algumas cenas. Não faço ideia. É o filme mais top de 2015 e eu acho que... E tá no Netflix também, tá no YouTube. Então, vai assistindo. Eu acho que mereci. Mereceria pro Oscar, sabe? Tem tudo a ver com Oscar. Entendi. E os que estão indicados ao Oscar, qual que você gosta? Lagoa Azul. Qual foi o filme que você mais gostou do ano passado? Olha, do ano passado eu não sei, mas tem um pra lançar agora no cinema. Que não seja Divertidamente. Ah, não, eu gostei do Oscar, entre todos, assim, eu gostei muito do Divertidamente. Mas tem um que vai lançar agora, esse ano, que chama Amor em Sampa, que tem uma atriz lá, é Júlia também. Ela merecia um prêmio. E ela participou do filme, é nacional, da Bruna Lombardi, com Richelli, então eu acho que vai ser bem legal, vai ser no cinema agora. Teve umas apresentações agora por causa do aniversário de São Paulo, então é um filme que eu acho que deveria ir pro Oscar ano que vem. É? É. Qual o motivo, assim? Eu não sei, não é nenhum vínculo pessoal, não. Mas eu acho ele muito legal. Então tá bom, obrigado Júlia, prazer, abraço pra vocês no Escurinho do Cinema, a gente fica por aqui. No nome do canal mesmo? No Escurinho do Cinema. No Escurinho do Cinema? Acho que tá escurecendo. Não.